Eita, primeiro briguinho do Pestinho, olha, após a muda, olha Pestinho, acerta o pezinho dele, sim, segura ele aí, 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 primeira briguinha do Pestinho, após a muda, ô glória a Deus, meu Deus, solta a Pestinha, tá bom, solta, solta meu filho, solta a Pestinha, arrancou o rabo do bicho, solta a Pestinha, eita menino, primeira briguinha do Pestinha, 2022, após a muda, dá mordendo o dedo, solta a Pestinha, olha aí, Raimundo, você não queria ver vídeo de Pestinha, solta a Pestinha, glória a Deus, primeira briguinha do Pestinha, após a muda, hoje são 15 do 11, fala meu Jesus, arrancou o rabo do bichinho, Pestinha, aqui vai pro meu amigo Magrelo, meu parceiro Red Campeada, glória a Deus, pós a muda, primeira briguinha do Pestinha, dia 15 do 11, 2023, fazia quase dois anos que eu fazia manejo desse passarinho, e hoje vou tendo êxito, manejo sempre, é o mais importante, ainda estamos no verão ainda, seca, miserável, mas está dando certo demais, dicas e manejo, todo mundo aí, eu mando Leandro, Marcão, Chopeiro do Cucagado, sempre manda alô para mim, Lobinho das meninas, Miqués, meu amigo velho, que você gosta desse passarinho, estamos juntos, viu, Zé da Carne, meu compadre, Leandro, e a todos aí, o vídeo vai ficar meio comprido, porque a galera pede os alôs, meu amigo Cício Moral, lá do Laje do Cabo Gi, Doga Chunchada, galera que sempre dá apoio aí a gente nos grupos aí, meu canal, galera do canal aí, que já estou de pressão, vai para todos, minha esposa em especial, minhas filhas Layane Lohan, minha esposa Delce Leide, estamos juntos, primeira briguinha de pestinha, rapaz, pós a muda, está com muda de bica ainda, glória a Deus, Renan, meu brother, não pode faltar, seu alô, meu filho, Renan Moral, caminhoneiro do tempero, meu amigo Matheus, sempre somando aí, vídeo comprido, para mandar os alôs para a galera, eita, primeira briga de pestinha!